Muito boa noite a todos. Eu queria falar com vocês hoje sobre um tópico que de verdade muda a forma da pessoa viver e obviamente que isso vai de acordo com o enfoque da Torá Kudoshah sobre esse único tópico que a gente sempre costuma falar sobre um tópico em cada shiur. Sabe que nós temos famosos cinco sentidos e tem o sexto sentido também. Eu queria ver junto com vocês, meus queridos, dentro de um dos cinco sentidos, o sexto sentido que existe dentro dele. Isso mesmo. Um dos cinco sentidos que nós, Bezat Hashem, vamos falar hoje à noite. Eu queria ver com vocês hoje o sexto sentido que existe dentro de um dos cinco sentidos. E aqui nós vamos. Sabe que a gente vive num mundo que a tecnologia chegou a um parâmetro magnífico, gigante. Desenvolvimentos, vacinas, quase lá, tecnologia, computadores, celulares, algo que de verdade fez o mundo caminhar muito pra frente. Mas olha que curioso. Se a gente for pegar, por exemplo, há anos atrás, nem décadas, anos mesmo, havia algo chamado máquina fotográfica. Hoje em dia, talvez, no bar mitzvah, no casamento, tem aquele profissional que tira fotos. Mas do resto, ninguém mais tem máquina fotográfica, uma máquina de tirar fotos. Se usa o celular. Então acompanhem comigo, olhem que curioso. O celular de última geração, as of today, obviamente, cada dia muda. Mas eu acho que ainda vai estar bastante atualizado, mesmo que o Shur for escutado um pouco depois ainda. Olhem que curioso. O celular de última geração, ele nem chega perto a qualidade do olho humano. Isso mesmo. Aqueles que estão escutando e vendo o Shur agora, os nossos preciosos olhos têm um naipe. Têm uma qualidade inúmeras vezes melhor do que o celular top de linha, que é a câmera de hoje em dia, pra 99% da população. Então, o que quer dizer isso? Fiquei procurando e Shur, Tora Sound, também é cultura. O melhor celular que tem, ele tem 41 megapixels. É o celular pra quem quer ser fotógrafo mesmo, tá bom? 41 megapixels é esse celular. Se você ainda não tem, tá na hora de trocar. Mas os nossos olhos, eles têm comparativos em megapixels, queridos, 576 megapixels. Ou seja, o melhor celular do mundo. A câmera dele tem 41 megapixels. E os olhos, Baruch Hashem, de cada um de nós aqui, tem 576 megapixels. Mais que 10 vezes melhor. Nós fomos criados há 5 mil e poucos anos atrás. Esse celular de 41 megapixels foi criado há 5 dias atrás. Vejam só como o ser humano é perfeito. Fora isso, meus queridos, os nossos olhos têm aquele ajuste automático de foco. Isso mesmo. Que o diafragma dos olhos de cada um de nós que a Kadosh Baruch Hu criou, ele regula a entrada de luz, ele abre e fecha conforme a luminosidade. Mais luz, ele fecha. Menos luz, ele abre mais pra captar mais luminosidade pra que a gente possa ver melhor. Ou seja, os olhos que a Kadosh Baruch Hu criou dentro de cada um de nós, a visão, ela é muito mais apurada que o melhor celular que existe de longe. Óbvio, porque um foi o ser humano que criou, com todo mérito, e o outro, Leav Dir, sem comparação, foi a Kadosh Baruch Hu. Só mais uma informação curiosíssima sobre os nossos olhos. Os olhos de cada um de nós têm a possibilidade, meus queridos, de identificar cerca de 10 milhões, isso mesmo, de tonalidades diferentes de cores. Isso já há mais de 5 mil anos. O mundo sempre foi colorido. Falando sobre olhos e olhos, queria falar sobre um sentido com cada um de nós aqui. É o sentido da, obviamente, visão. Queria ver o sexto sentido dentro do sentido da visão. Ou seja, o seguinte, acompanhem comigo. Eu tive uma pergunta, eu queria compartilhá-la com vocês, mas pra isso a gente precisa fazer uma coisa juntos. Quando a gente está escutando um shiur de Torá, quando a gente está lendo uma paraxá da Torá, ou um pedaço da Agmará, a gente tem que ler aquilo, mesmo que a gente já sabia isso de antes, como se fosse a primeira vez. pra aprender aquilo de verdade, porque não faz sentido nenhum a gente usar uma camisa, uma calça, um sapato, que a gente usou no maternal agora, porque vai ficar curto, não vai nem entrar. A Torá é exatamente a mesma coisa. Não dá pra olhar pra Torá igual nós olhamos no maternal. A história não é a mesma. porque se nós crescemos, o nosso intelecto se desenvolve, a gente tem mais experiência, mais conhecimento, mais formação de QI, e QE, consciente, emocional, aquela Torá não pode ser a mesma. A gente tem que ver ela, a mesma Torá, de uma forma mais sofisticada. Então, vamos viver a Torá de uma forma mais sofisticada, e olhando pra ela de verdade. Acompanhe comigo, olha que master. O povo Yehudi, no Sefer Shemot, vive no Egito, 210 anos. Anos de escravidão, anos de dificuldade, anos de sofrimento. Dez Makot. Um, dois, três, sete, oito, nove, dez Makot. Uma atrás da outra, onde ficou claro, a partir da terceira Maká, da terceira Praga, Dam, Sfardea, Kinim, Piolhos, mesmo para os próprios egípcios, hands up, bandeira branca. Não tem mais com quem negociar. Ficou claro, meus queridos, que aqui é Kadosh Baruch Hu. Não é um mago, não é um Moshe Rabenu. Existe um poder superior aqui. Mas, três Makot não foram suficientes, chegaram a ter dez Makot, dez pragas distintas. Os egípcios falam para o Paró, o Paró manda esse povo embora, a gente não aguenta mais sofrer. Cada Maká demora, dura, aproximadamente um mês a Maká inteira. Manda o povo embora. Não tem mais o que lutar, nem contra quem lutar. Nós perdemos. Fazem passeata no meio da cidade, panelaço, tudo. Na décima Maká, Makat Behorot, morte dos primogênitos, primogênitos, onde o próprio filho do Faraó faleceu. E ele próprio era primogênito, ficou com medo dele próprio. Também, embora desse mundo, ele libera o povo. Aí mesmo o Paró percebeu que já não era uma luta de duas pessoas. Era uma luta de um ser chamado Faraó contra um ser incomparável que era Akadosh Baruch Hu representado por Moshe Rabenu. Paró libera o povo. Pessoal, acompanhem comigo agora o que está escrito na Torá. Dificílimo de engolir. Sete dias depois, exatamente sete dias depois, ou seja, no sexto dia, foi tudo preparado para o sétimo dia. Sete dias depois do povo sair, o Faraó se encontra de novo junto com Zéudim aonde? Na frente do mar. Como assim? É impossível isso. Fiquei pensando como esse homem pegou, convenceu pessoas. Isso, nossos sábios nos contam que ele deu muito dinheiro para eles. Abriu os tesouros reais e falou quem quiser vem comigo que vai ganhar muito. Difícil entender como eles foram um pouquinho, mas tem uma certa tentação monetária. Mas como ele próprio o egípcio inteiro virou um colapso, economicamente, politicamente, o filho dele faleceu. Como que esse homem depois de dez milagres, seis dias depois ele se prepara e no sétimo dia ele corre para se deparar com o povo Yudi, aquele povo que ele acabou de libertar menos de uma semana antes. Difícil. em Parashat de Shalach está escrito para a gente o que aconteceu exatamente. Vai o Gad de Melech Mitzrayim foi dito para o rei do Egito, no caso o faraó, que o povo fugiu, na verdade não fugiu, o faraó mandou-lhes embora, mas ele sentiu que fugiu. Vai a fech levá o faraó, o coração de faraó começou a burbulhar, vai a vadáv, os seus súditos, e aí o que aconteceu? Eles foram perseguir o povo Yudi e o resto é história, eles afundaram no mar e deles sobrou a Gadá de Pessah ou alguma coisa que sobra aí em Sefer Shemot contando para a gente, não sobrou nada do Egito. Alguns falam que só o faraó sobrou, outros falam que nenhum faraó não sobrou, então virou pó. Qual é a lógica de um homem ter visto um ano de milagres ininterruptos depois de seis dias de mandar o povo embora ele vai perseguir o povo de novo. E o que isso tem a ver com a gente no século XXI? Será que parou teve amnésia? Difícil falar isso porque a Torá não conta isso para a gente. Como que é possível que ele mudou o mindset dele num período tão curto? Eu queria fazer mais uma pergunta também que nos chama muito a atenção em outro lugar no Sefer Torá e a gente responde as duas se Deus quiser com um insight só que tem muito a ver com a gente. Tem uma coisa muito curiosa também no Sefer Torá outro episódio. Daqui a pouco a gente responde se Deus quiser os dois juntos. Os Eudim estão prontos para entrar na terra de Israel. Passados-se 40 anos no deserto. Egito 40 anos no deserto. Yoshoa está pronto para colocá-los dentro da terra de Israel. Moshe Rabeno. faltou um detalhe. Planejamentos. Como a gente vai entrar em Israel? Norte, sul, leste, oeste, marinha, aviação, infantaria. Como que a gente vai entrar em Israel? Então, é famoso o que a Torá nos conta, e Baruch Hashem que é famoso em Parashat a famosa Parashah dos Meragrim dos Espiões. Os Espiões vão, olham a terra e eles voltam e contam para o povo o que eles viram. O que está escrito na Torá peguei um trecho curto, mas isso representa já bastante do que eles falaram, os Espiões quase todos, 10 de 12, falaram o seguinte, Eretz Ochele Tioshveai é uma terra que come seus habitantes, ela engole os habitantes daquela terra de Israel. Mas por que eles falaram isso? Eles falaram isso porque eles viram uma pessoa morrendo atrás da outra. Então, eu sei que essa terra é tão ruim que ela mata pessoas, ela come os habitantes dela. E aí, meus queridos, isso foi o começo de um fim. Todos nós sabemos que está escrito, se não sabemos temos que saber agora, que qualquer coisa é desagradável que aconteceu na história do povo. Isso mesmo, Inquisição, Segunda Guerra Mundial and so on, inúmeras, tem uma parcela da culpa do pecado dos Meragli, dos Espiões. A pergunta é simples. Quando os Espiões falaram Eretz E mais uma vez, se precisar ou encarar a Torá olhar para ela de forma grande, como adulto. Não como eu já escutei isso quando criança. A terra é uma terra que come os seus habitantes. Duas opções. Fulvestre, verdadeiro ou falso? A terra, de fato, comia os habitantes. Sim! As pessoas estavam morrendo uma atrás da outra. Ou seja, eles não mentiram. Eles falaram a verdade. Em nenhum momento os Meragli falaram algo que era mentira. Eles falaram. Eles voltaram com uva, com marromã. Agmarar, no Tratado de Sotá, descreve o peso e o tamanho dessas frutas. Frutas gigantes. Se é uma fruta gigante, deve ser que as pessoas que moram lá também são gigantes. Peraí, como que a gente vai conquistar esse pessoal todo? Difícil. Eles não mentiram. Qual foi a cobrança para eles? Por que que destruiu o Betamigdash? Por causa dos Meragli? Porque coisas desagradáveis que infelizmente aconteceram com o nosso povo aconteceu por causa do pecado dos Meragli. Mas, Habibi, eles falaram a verdade. a resposta para essas duas perguntas. A pergunta dos espiões que nós recém fizemos e a pergunta como que o faraó correu atrás do povo seis dias depois de ter libertado eles e no sétimo dia já estava em encontro do povo de novo. Ele teve amnésia, ele esqueceu. É uma resposta única, eu acho. A Torá está contando para a gente que duas pessoas ou mais, mas duas pessoas podem estar num mesmo local, olhem que eles são bomba, e cada pessoa vê algo diferente. É isso mesmo. Vou provar para vocês de um lugar da Torá e depois de um exemplo laico. em Sefer Bereshit quando a Torá fala para a gente sobre Avraham Avinu indo fazer a Kedat Itzhak o décimo dos testes levar seu filho para a Kedah Avraham Avinu levar seu filho Itzhak para a Kedah a Torá conta para a gente Vayar etamakom merahok Avraham Avinu viu o lugar da Kedah de longe ele estava distante ele falou uau é lá eu estou vendo a montanha onde Hashem quer que eu faça a Kedat Itzhak ele viu uma nuvem em cima da montanha uma nuvem celestial onde indicou para ele que lá era o lugar da Kedah antes de se dirigir a esse lugar Avraham Avinu que na verdade lembrem é o mesmo lugar do Betamigdash é o mesmo lugar hoje atrás do Kotelamaravi é o mesmo lugar onde foi o Kodesh Akodashim o lugar mais santo do mundo lá foi Akedat Itzhak Avraham Avinu antes de se dirigir a aquele lugar junto com seu filho Itzhak ele tinha dois acompanhantes com ele pessoas muito importantes Eliezer e Ishmael ele chega para esses dois homens que eram muito importantes mais uma vez e Avraham Avinu cuidou deles como filhos e fala para eles Ei Eliezer e Ishmael queridos vocês estão vendo algo lá aí eles olham aonde Avraham Avinu fala olha lá direto olha para frente não nada nada não então disse Avraham Avinu para eles Od sentem sit down fica aí me espera e o Talmud diz para a gente Shevulab Chem Imahamor fiquem aí com os animais com o burro porque vocês são pessoas que são parecidas com o burro de uma forma delicada eles não perceberam isso mas a Torah conta isso para a gente porque parecidos com o burro só porque eles não viram porque Avraham Avinu falou para eles o seguinte e para a gente que é o mais importante se vocês não têm a capacidade de enxergar o que eu e meu filho estamos vendo na verdade é porque vocês não estão com essa sutileza que é capaz de enxergar essa finesse no cérebro que consegue enxergar então qual a diferença entre vocês e o animal que também não enxerga fica aqui olhem que bomba a nuvem celestial estava lá apontando o lugar da que dá de Isaac ou não certeza que estava porque Avraham Avinu e Isaac seu filho viram Eliezer e Ishmael não viram como é possível a resposta meus queridos é o seguinte a Torah está contando para a gente algo monumental é o seguinte na vida nós temos a visão que a gente falou um pouquinho no comecinho do Shior 576 megapixels mas isso é pouco porque a visão só consegue enxergar o que a peça atrás dos olhos está preparada para ver repito a nossa visão linda maravilhosa colorida e sorridente só consegue enxergar o que a peça atrás dos olhos o cérebro está pronto para ver ou seja Avraham Avinu uma pessoa fina espiritualmente falando uma pessoa que estava em touch consigo mesmo e com Hashem ele viu a nuvem celestial Isaac também Eliezer e Ishmael que eram pessoas boas mas muito menos do que Avraham Avinu não estavam nesse naipa nessa sofisticação não estavam faixa preta por conseguinte vocês não precisam ir para lá porque se vocês não estão vendo nada aquele lugar não é para vocês Eliezer e Ishmael nunca viram a queda de Tzhak de perto nunca encostaram no lugar da queda de Tzhak por quê? porque não estavam preparados nós aprendemos daqui que as pessoas não veem a mesma coisa um cenário só depende da pessoa cada um é capaz e cada um enxerga de fato coisas diferentes isso é verdade no mundo da Torá e obviamente isso é verdade no mundo cotidiano no laico olhem só três pessoas exemplo qualquer três pessoas caminhando vem uma casa de praia linda bonita jacuzzi piscina frente ao mar algo magnífico show gostoso uma criança que vê lá uau imagina só passar as férias nessa casa um sonho de férias já o engenheiro quando passa pela mesma casa pelo mesmo local ele fala uau olha a engenharinha dessa casa olha a forma com a qual ela foi projetada o design da casa a mesma casa e já um corretor de imóveis fala opa deixa eu bater na porta ver se esse senhor está interessado em vender a casa porque eu estou vendo aqui a 6% uma comissão gigante eu como corretor de imóveis uma criança vê uma oportunidade de férias um engenheiro vê a engenharia da casa e um corretor de imóveis vê cifrão na casa dinheiro na casa oportunidade de business a mesma casa cada um enxerga algo diferente porque acompanhem comigo porque eles são diferentes o mesmo olho enxerga coisas diferentes porque cada olho está preparado para ver o que a pessoa é o engenheiro tem um olho de engenheiro um businessman um olho monetário e uma criança óbvio um olho de bagunça de diversão de férias como que é o mais esperado e mais saudável nós temos um sexto sentido atrás da visão que é o quinto sentido esse sexto sentido ele dirige o que cada um de nós enxerga em cada cenário quando os espiões agora podemos responder de forma saudável e tranquila quando os espiões chegaram e falaram para o povo é uma terra que engole as pessoas era verdade é verdade não mentiram mas espera aí se vocês espiões e a Torá falou isso para a gente aprender desses homens que eram muito grandes então por isso que a gente pode se permitir aprender e falar do erro deles se vocês espiões estivessem no naipe na Kudushah na santidade grande de ver quanta santidade existe dentro da terra de Israel vocês não iriam enxergar aquele mesmo cenário dessa forma vocês olharam para Gashmiut para a parte física só terra dinheiro mas espera aí Israel é muito mais do que isso disseram olha não vale nem a pena entrar nesse lugar mas o que eles deviam ter visto Rashi fala para a gente Rashi nos conta no Humash eles deviam ter olhado de uma outra forma como assim outra forma as pessoas estavam morrendo diz Rashi é isso mesmo é verdade que eles estavam morrendo mas a Shem só fez isso para desviar a atenção dos habitantes de Israel para ninguém prestar atenção nos espiões e eles pudessem os 12 espiões Eudim espionar a terra de forma tranquila da onde os espiões tinham que saber disso essa é a pergunta de um milhão a resposta é porque se eles estivessem sintonizados na Kudushan a santidade na confiança em Hashem é óbvio que eles iam ver isso dessa forma o mesmo cenário é visto por pessoas diferentes de uma forma completamente diferente fato é que Kalev Benefune e Yushua Benun os outros dois espiões viram Israel como um lugar de oportunidade mas foi o mesmo cenário foi o olho é o mesmo mas a preparação do olho ela é diferente o sexto sentido dentro da visão ele é diferente isso nos responde também meus queridos e o faraó como é possível que depois de 10 pragas um ano ininterrupto de milagres no Egito parou manda o povo embora depois de 6 dias ele mudou de ideia como é possível parou era normal certeza inteligente demais parou era malvado mas inteligente PhD em Harvard com certeza como é possível que ele mudou o que a Torá vem ensinar pra nós hoje tem aqui uma mensagem bomba falando em visão vamos dar um passo adiante é o seguinte já que nós vemos o que nós estamos preparados pra enxergar isso depende muito dos nossos interesses cada pessoa tem uma tendência um interesse pessoal para o tinha um interesse de capturar de volta a reputação dele porque imaginem que vergonha 210 anos de escravidão milhões de pessoas escravizadas the Egyptian times parou é um loser um perdedor povo judeu sai do Egito imagina a vergonha parou foi de volta capturar depois de 6 dias o que? o orgulho dele como? olhem que interessante parou falou deve ser que agora eles estão 6 dias pernambulando no deserto não chegaram ainda em Israel deve ser que eles estão perdidos mas como um homem inteligente é capaz de pensar isso? meus queridos a pergunta nem existe quando nós temos interesses pessoais os nossos olhos enxergam o que nós estamos prontos a ver o que? somente os nossos interesses a pessoa enxerga o que ele quer por isso que parou depois de 6 dias conseguiu justificar a atitude dele pegar algumas pessoas do povo e perseguir o povo eudir e literalmente terminar com a história do Egito água baixo vou ilustrar isso de uma forma um pouco mais recente para vocês lembro uma das vezes eu estava na marcha da vida na Polônia eu lembro algo que o guia contou sobre um dos grandes rebes que viviam na Polônia dos grandes homens que viviam na época da Segunda Guerra era o famoso se não era que fique agora Rebe de Piazetna Zichron Libraha ele contou uma vez o Rebe de Piazetna uma historieta o seguinte que o homem rico muito gentil e bem-aventurado financeiramente falando ele viu um senhor que tinha menos posses materiais esse esse senhor mais bem-aventurado vamos chamar ele de Reuven falou Reuven falou deixa eu ajudar aquele senhor com menos possibilidades monetárias como ele ajudou ele pegou esse senhor mais simples e vestiu ele com uma roupa bonita um fraque como se fosse um rabino para que dessem cavoto para ele dessem honra ele ia se sentir mais respeitado ia se comportar conforme ia talvez assim sentiu aquele homem mais rico que ia ajudar o pessoa menos favorecida de repente esse novo entre aspas rabino agora que na verdade não tinha nada de rabino mas estava todo bem vestido arrumado cabelo cortado perfumado bonitão deram para ele um aliás subiu no sefer torah todo mundo foi lá para ele que estava tão arrumado com chamás com pessoas ajudando-lhe em volta e vieram pedir brajote para ele até que esse homem simples ele estava com a roupa bonita mas não deixava de ser um homem muito simples sem cultura nenhuma e gostava muito de beber começou a beber e um dia após o outro ele bebia só que ele olhava para a roupa dele vê-lo todo arrumado se vê no espelho bonitão do jeito que aquele senhor gentil fez ele ele ficou com um dilema falou o seguinte será que eu sou um bêbado uma pessoa simples ignorante bêbada ou eu sou um rabino será que eu sou um bêbado sonhando que eu sou um rabino ou será que eu sou um rabino sonhando que eu estou bêbado ficou na dúvida ele estava tão confuso que mudou tão rápido a fisionomia dele a roupa dele ele ficou na dúvida sou um bêbado rabino ou rabino bêbado disse esse senhor mais simples tem uma ideia para resolver meu enigma tudo isso contando o Reb de Piazzet eu vou abrir o Magmará vou abrir um tomo do Talmud se eu souber estudar deve ser que eu sou um rabino é uma prova que eu sou um rabino que agora está bêbado e se eu não souber estudar deve ser que eu sou uma pessoa simples vestida de rabino então vai esse senhorzinho abre o Talmud e ele vê que ele não sabe nem se ler da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita não entende nenhuma palavra ele logo diz para si mesmo não sei ler nada deve ser e acompanhe agora muito bem meus queridos que eu sou um rabino um sábio um Talmud Raham isso mesmo que vocês ouviram mas rabinos não sabem estudar é isso mesmo você escutou exatamente bem já que ele queria se convencer que ele era um Talmud Raham ele viu que não sabia nem ler o que estava escrito como pode ser que ele é um um Talmud Raham um sábio não tem problema deve ser que eu sou um rabino e o rabino não sabe ler uma página de Gemara ou seja a pessoa enxerga na situação o que ele está pronto para enxergar number one e number two isso vai de acordo na maioria das vezes com a nossa preparação e na outra maioria das vezes com o nosso interesse pessoal nós enxergamos o que nossos olhos estão pronto para ver nossa visão ela não é única o mesmo cenário por pessoas diferentes é visto de forma diferente é isso mesmo o mesmo cenário econômico para alguns é uma oportunidade para outros é um desastre o mesmo beta-knes é da mesma sinagoga meus queridos exemplos práticos para alguns é um lugar uau que sorte poder entrar numa sinagoga sentar aprender alguma coisa escutar um shiur responder ameni reche merabah rezar amidah junto com outras dez pessoas ou mais e para outros a sinagoga talvez seja um lugar um museu um lugar para visitar de vez em quando é o mesmo lugar para uma oportunidade para outro talvez é algo menos gostoso isso mesmo quando duas pessoas vê alguém fazendo algo errado uma pessoa duas pessoas viram alguém de meia furada por exemplo para um virou oportunidade do maior crime Lashonara para outro virou oportunidade de fazer um resse de uma bondade dia seguinte comprar um par de meia de uma forma sutil e delicada dá para aquela pessoa que precisa nós transformamos o mesmo cenário de Lashonara para Resset por exemplo depende do que não dos olhos mas da peça que está atrás dos olhos do que nós estamos prontos para enxergar mesmo cenário duas coisas diferentes isso mesmo a história se passa nos Estados Unidos acompanhem comigo essa história numa sinagoga Shabbat e de vez em quando tem Kiddush na sinagoga depois da Tfilah sábado de manhã e esse Shabbat teve um Kiddush especial comida mais caprichada pratos mais bonitos então de repente as pessoas falam o que aconteceu quem que doou o Kiddush hoje que ocasião teve ou está tendo até que de repente uma pessoa levanta para falar e diz o seguinte olha o Kiddush hoje foi doado por fulano ele vai falar umas palavrinhas então o doador do Kiddush falou o seguinte olha a razão que hoje eu estou doando esse Kiddush é porque eu fiz essa semana estava dirigindo e tive um acidente muito grave meu carro nada não sobrou absolutamente nada mas Baruch Hashem eu estou aqui zero quilômetros vim agradecer Hashem Hazako Baruch todo mundo comeu conversou feliz onek Shabbat porque não curtiram Shabbat e foram embora Shabbat seguinte Shabbat seguinte na mesma sinagoga teve outro Kiddush também muito caprichado levantou o doador do Kiddush e já falaram ops mais um acidente as ruas as estradas devem estar perigosas aí vão até ver em que estrada eles estão dirigindo para a gente não passar pelo mesmo local se possível levanta esse senhor e fala o seguinte eu não tive acidente nenhum nada então perguntaram para ele qual a novidade porque você doou o Kiddush essa semana agora semana passada outro indivíduo explicou e você qual a razão para você doar um Kiddush meus queridos escutem com quatro ouvidos não dois disse ele o seguinte eu dirijo faz 21 anos e eu nunca Baruch Hashem tive nenhum acidente achei que isso fosse merecedor de um Kiddush também Shabbat Shalom uau uau o mesmo cenário um passou por um acidente Baruch Hashem que foi salvo e foi inteligente que fez uma saudá para agradecer uma refeição um Kiddush para agradecer a Shem o outro falou peraí eu não tive acidente mas Baruch Hashem eu dirijo faz 21 anos será que eu não mereço agradecer a Shem também por ter me poupado de sequer ter um acidente mesma situação um vê como algo normal o outro vê como algo fenomenal isso mesmo nós escolhemos se nós queremos fazer um Kiddush nas nossas vidas ou das nossas vidas um grande Kiddush de Thanks Hashem ou não depende de nós todo mundo tem milagres depende de estar pronto para enxergar eles ou não e quem não tem razão para fazer um Kiddush por aí meus queridos isso mesmo a gente vê quanto longe vai esse conceito acompanhem comigo quando se trata de adversidades tem pessoas que quando passam por adversidades e de novo ninguém está julgando ninguém a gente está aprendendo não para Deus me livre julgar ninguém nunca mas pessoas que passam por adversidades na mesma adversidade uma pessoa é capaz de encontrar a Shem e se aproximar de a Shem não só durante a adversidade mas também como depois algo duradouro a pessoa muda a vida dele já em contrapartida tem pessoas que passam pela mesma adversidade mais uma vez sem julgar ninguém mas para aprender e decidem não existe mais Deus na minha vida a mesma situação um se aproxima de a Shem e o outro se distancia de a Shem a visão é a mesma o cenário é o mesmo mas o que é visto dentro daquele cenário é completamente diferente agora como que a gente faz meus queridos nessa fase segunda fase final aqui do Shior para deixar nossa visão um pouco mais sofisticada não os olhos a peça que vem atrás dos olhos que faz com que a gente enxergue o que a gente está pronto para ver como que a gente faz para deixar a nossa visão meus queridos mais sofisticada mais faixa preta num naipe mais alto mais seis estrelas olha a resposta vindo de um rabino mas mesmo que não fosse rabino qualquer pessoa que tem um cérebro capaz e inteligente óbvio estudando Torá é isso mesmo a coisa mais legal do mundo quando a gente estuda Torá é que a gente melhora sem perceber igual aquela criança que o pai vê o filho todo dia e não percebe como ele cresceu a vovó que vem uma vez por mês e fala como você cresceu cresceu ou não cresceu quem está do lado não percebe quem está um pouco mais longe percebe o fato da pessoa estudar Torá qualquer coisa que ele goste dentro da Torá Torá de verdade o fato da pessoa estudar Torá ele muda ele cresce sem perceber que é o mais legal e quando nós crescemos a peça atrás dos nossos olhos se desenvolve a gente começa a enxergar o mesmo cenário da vida de uma forma mais gostosa mais feliz mais sorridente mais otimista e mais verdadeira se nós estivéssemos no lugar do faraó ou dos meragli difícil falar que a gente se comportaria diferente porque eles eram pessoas grandes inteligentes e muito capazes mais quanto que o interesse da pessoa e quanto a subjetividade da pessoa fisga a pessoa e faz ele enxergar o que ele está pronto para enxergar na verdade eu sou um rabino como a gente contou na história do Reb de Piazetzna sério? mas deve ser que rabinos não sabem estudar Mará é isso mesmo a única coisa que faz com que nós possamos ser mais objetivos é a coisa mais objetiva e real do mundo que é o estudo da Torá do chá e olhem como o nosso cérebro ele é maravilhoso nós conseguimos justificar meus queridos qualquer coisa que a gente quiser para enxergar ela da forma que está no nosso interesse é isso mesmo o que a gente quiser tem pessoas que na segunda guerra falaram nós estamos purificando o mundo difícil? não a pessoa enxerga as atitudes dele conforme o que ele quer isso se aplica para nós também em tudo na nossa vida a Torá do chá é o maior presente que a Shem nos deu para que nós possamos ver o mundo de uma forma mais verdadeira o que quer dizer verdadeira mais objetiva mas é objetiva no foco no prisma de Akadosh Baruch Hu que é a única verdade do mundo olhem que maravilhoso olhem só que maravilhoso Avram Avinu o primeiro dos patriarcas não teve nenhum shiur nenhuma yeshiva nada para auxiliar ele só que nenhum professor nada Avram Avinu descobriu a Shem como é possível que Avram Avinu descobriu a Shem nesse mundo tão maravilhoso e a pergunta é mais forte e as outras milhares de pessoas que estavam ao lado dele não descobriram a Shem como é possível que só ele agora sim descobriu a Shem o mundo era o mesmo o cenário era o mesmo para todos resposta simples hoje cai como uma luva não depende do cenário depende do que nós estamos prontos para ver Avram Avinu viu um mundo maravilhoso magnífico uma delícia de mundo opa um mundo tão bonito tão formidável tão gostoso tão colorido comidas coloridas sabores diferentes plantas lindas é impossível que isso veio do além com mero Big Bang ridículo disse Avram Avinu outros seres que viviam no mundo no mesmo momento e no mesmo cenário encontraram uma oportunidade para falar que no mundo tem Deus mas tem um monte de deuses Avram Avinu é o mesmo mundo é o mesmo mundo mas quando nós somos objetivos e só a Torá dessa objetividade para a pessoa o mesmo cenário é enxergado é visto de uma forma verdadeira na geração inteira de Avram Avinu Avram Avinu foi o único que viu isso sem sequer um chiúr nada como? porque quando nós refinamos a nossa cabeça com a Torá Kudoshá nós estamos prontos para enxergar naquele mesmo cenário a verdade gostosa e sorridente e colorida que está para ser vista à nossa frente e talvez junto com isso como está escrito em Perquê a Volta uma sugestão a Selechá Rav o Knelechá Haver a pessoa que tem um Rav que é alguém fora dele que ajuda a pessoa a ser um pouco mais objetivo quando a gente tem uma dúvida não responde ela sozinho peraí pergunta para alguém que está fora da gente ou meus queridos tem um amigo um amigo alguém que está fora da gente ajuda a gente um amigo bom com valores corretos ajuda a gente a ver aquela situação diferente se eu tenho alguma dúvida não resolve ela sozinha pergunta para alguém que está fora de cada um de nós porque essa pessoa vai nos ajudar ao ver o mesmo cenário de uma forma verdadeira de uma forma mais objetiva da forma com a qual a dojuru quer que nós possamos ver isso isso mesmo olhem que interessante pessoal vou contar para vocês o episódio que aconteceu comigo a gente só de verdade vê o que a gente está pronto para ver algumas semanas atrás Baruch Hashem nós tivemos o presente de ter algum netinho e eu estava com netinhos na minha cabeça estava fazendo uma ginástica no caminho que eu sempre passo e aí o porteiro de um prédio onde eu passo sempre falou para ele muito bom dia e aí eu sempre falo para ele bom dia gente boa e aí ele falou opa ganhamos uma ontem aí eu estava tanto com isso na cabeça eu falei para ele Mabruco depois eu me consertei e falei parabéns que legal é menino ou menina falou doutor que menino ou menina foi a partida do Corinthians Corinthians ganhou ontem eu estava tanto com bebês na minha cabeça quando ele falou para mim ganhamos uma tinha certeza que era um menino ou uma menina falou que é isso doutor ganhamos uma ganhamos uma partida ontem a nossa cabeça enxerga o que nós estamos pensando nós vemos o que nós temos dentro de cada um de nós e termino agora com essa história bárbara para vocês cada um de nós já ouviu falar sobre a guerra dos seis dias três milhões de Eudim mais ou menos em Israel contra cem milhões de árabes à sua volta nós e Eudim estávamos desesperados prontos para ir para o mar os judeus estavam quase sendo na guerra dos seis dias jogados na água nas escolas em Israel logo antes quando viram a guerra dos seis dias quando ela foi começou pediram para os alunos trazerem lençóis para que para usar para as vítimas da guerra ou seja Israel estava esperando o pior e em poucas horas milagrosas o jogo vira existe um livro sobre a guerra dos seis dias é chamado de o sétimo dia dos soldados ou seja o sétimo dia da guerra dos seis dias nós conhecemos seis dias houve um sétimo dia sério sim era o dia onde os soldados contaram do day after depois que terminou a guerra dos seis dias o que eles viram o que eles enxergaram o que eles falando em hoje em visão o sexto sentido da visão deles e tem histórias magníficas e lindas lá mas teve uma em especial que me chamou muita atenção me permitam um dos soldados conta depois procura em seventh day of soldiers um dos soldados conta que ele estava com o seu grupo o seu pelotão e a instrução foi dirigir o jipe israelense antes ainda da situação mudar e o povo estava numa situação apertada difícil demais direção ao deserto direção ao Egito foi ele com o grupo dele no carro dele dirigindo com o jipe direção ao Egito de repente eles olham para trás e veem que não tem mais ninguém parece que todos outros soldados israelenses por qualquer razão desapareceram viraram fizeram meia volta e nós ficamos sozinhos aqui olham para cima escutam barulho e veem que tem um avião do exército egípcio tudo isso no livro do exército egípcio voando muito raso e ele fala para os amigos dele olha pulem do jipe e fiquem de cabeça para baixo na areia senão não vai sobrar nada da gente o avião faz um voo rasante o avião egípcio atira depois de um minuto eles levantam e veem que estão todos vivos e o jipe não foi afetado eles sobem no jipe de novo fazem meia volta em direção a israel e começam a voltar momentos depois momentos depois o avião rasante do egito volta mais uma vez e muito perto começa a atirar e ele fala de novo para os seus colegas na segunda vez fiquem de cabeça para baixo na areia longe do jipe pulam tiros momentos depois olham para cima todos sobrevivem e o jipe está intacto isso aconteceu uma vez duas vezes meus queridos e uma terceira vez voo rasante eles voltam os egípcios desistiram acharam que tinham acertado eles eles voltam em direção a israel e sobrevivem e com isso nós terminamos a conclusão daqueles soldados nesse livro depois de três tentativas de acabar com eles e eles voltam vivos e barulho haxem saudáveis e felizes foi a seguinte quatro ou cinco palavras em inglês nesse livro I guess we were lucky deve ser que nós fomos sortudos e eu quando li isso eu falei uau que interpretação de texto paupérrima demais pobre demais é isso você aprende nós fomos sortudos talvez uma pessoa que não era faixa branca já faixa amarela ou verde uau olha como a Shem foi gentil conosco a mesma situação vista por pessoas diferentes cada um vê o que está pronto para ver que Bezat Hashem a gente possa ter contato com a Torah ver o mundo de forma cada vez mais verdadeira mais sorridente mais positiva mais objetiva da forma que a Kadosh Baruch Hu quer que nós vejamos o mundo e que a gente possa ver Bezat Hashem na nossa vida alegrias saúde prosperidade e muitas Brajot ótima semana a todos